Amados irmãos, a paz do Senhor, está começando mais uma corrente da meia-noite, o clamor da madrugada. Vamos falar com o nosso Pai, com o nosso Deus e pedir perdão dos nossos pecados, pedir a sua misericórdia, o seu socorro e pedir a Ele que cuide de todos nós, nos dê saúde, nos dê trabalho, nos dê paz no nosso coração, cuide dos nossos pensamentos, cuide de nossas vidas, de nossas famílias, de nossas casas, dos nossos filhos, que Deus possa nos proteger. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amados e queridos irmãos, temos que levar a palavra de Deus a quem precisa. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus todos os dias. Eu preciso deste alimento espiritual. Quando acordo, eu já faço minha oração e já peço para Deus me cuidar, me proteger. Ao longo do dia, eu clamo o nome de Jesus, de Deus e do Espírito Santo, porque eu preciso deste alimento na minha vida. Então, nos ajude a levar a palavra de Deus, compartilhando no teu WhatsApp, no teu Facebook, na tua rede social. Vamos, juntos, levar a palavra de Deus a quem precisa ouvir. É o clamor da madrugada. Vamos conversar contigo. Vamos abrir os nossos braços, levantar as nossas mãos aos céus e dizer, Pai, muito obrigado pela vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela tua proteção, pelo teu livramento. Que a paz do Senhor esteja na minha e na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus esteja em nossos corações, guiando todos os nossos caminhos. Te damos graça por este momento, Pai. Este momento de clamor, de misericórdia, de renovação nas nossas vidas. Este momento de receber o teu amor, receber a tua proteção. É um presente que Deus está dando para nós neste momento, neste clamor da madrugada. Senhor, transforma a minha vida. Faça-me um vaso novo em nome de Jesus. Ó, Pai querido, obrigado pela vida, pela saúde, por nos manter em pé, saudável, com disposição, para enfrentar e vencer o dia a dia. Senhor, nos guarda de todo mal. Nos proteja de toda doença, de toda maldade, de toda palavra contrária lançada sobre nossas vidas. Esteja, Pai, em nossos corações. Senhor, sabemos das lutas, das dificuldades, das batalhas. Colocamos no teu altar, Senhor, todos os nossos pedidos, todas as nossas batalhas, nossas lutas. Senhor, reverta tudo em vitória. Senhor, que a tua muralha de proteção, o teu muro de fogo, esteja ao nosso redor o tempo todo, pois assim conseguiremos chegar ao final dos dias em união, provando que o Senhor é Deus, que o Senhor Jesus habita em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Senhor Jesus, que a alegria, a paz, a felicidade, o amor, o descanso, o refrigério, estejam em nossas casas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Vamos continuar clamando o nome de Jesus. É o clamor da madrugada. É a oração da meia-noite. Senhor Jesus, esteja com todos nós. Toca nos nossos corações. Nos dê saúde. Nos dê fé dobrada. Obrigado, Pai, por este momento. Vamos agora à leitura dos Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a minha, a sua vida, sobre a nossa família, nosso trabalho e nossos negócios. A graça do Pai seja derramada sobre nossas vidas, hoje, amanhã e em todos os dias de nossas vidas. Independente das lutas, jamais saia da presença de Deus. Deixe de lado as circunstâncias, os problemas, as lutas, os desafios, tudo aquilo que vem causando tristeza. Eu digo pra você, creia, confie em Deus e tudo isso vai passar em nome de Jesus. Senhor, faça eu enxergar, eu ver tudo aquilo que está errado na minha vida. Faça eu ver e me mostre o caminho. Fala comigo, Deus, o que eu devo fazer para andar no teu caminho. Deus, olhe para o meu interior. Deus, olhe para o meu sofrimento, para a minha dor. Olhe diretamente nos meus olhos. Pegue nas minhas mãos. Mostre a sua direção. Oh, Pai da Glória, me abraça, me conforta. Senhor, quero sentir o teu carinho, o teu amor, o teu refrigério. Oh, Jesus, não quero mais sentir dor. Não quero mais enxergar a luta. Senhor, coloque milagres na minha vida. Milagres na minha vida. Ó, Deus, coloque tuas vestes sobre os meus ombros. Derrama teu óleo ungido sobre a minha cabeça. Lava-me, Senhor, com o teu sangue. Em nome de Jesus. Eu vou dar agora sete vezes glórias a Deus para provar o meu amor, a minha fidelidade, a minha retidão em ti, Senhor. Glórias a Deus. 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 Estamos debaixo da tua proteção, Deus, Criador dos céus e da terra. Serviremos sempre ao Senhor. Eu e minha casa serviremos sempre ao Senhor. Ó, Jesus da glória. É o clamor da madrugada. Toque no meu coração. Toque no coração de todos aqueles que estão nesta corrente de oração. Nesta oração da meia-noite. Estamos aqui clamando, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo pela saúde, pelas nossas casas, os nossos lares, os nossos filhos, as nossas famílias, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. Se estamos em tratamento médico, Deus está cuidando de nós. Se tem alguém internado num hospital, numa UTI, Deus está de mãos dadas, de mãos dadas com você. Derramando o teu sangue, onde você tem algum problema de doença. O sangue de Jesus é derramado sobre o local da doença, sobre o problema de saúde. E Deus está curando em nome de Jesus. Creia que Deus está curando em nome de Jesus. Ó, meus irmãos. Ó, Pai querido. Obrigado pelo teu socorro. Obrigado pela tua misericórdia. Deus está curando em nome de Jesus. Deus que está no controle de tudo. Deus, eu declaro quebra de toda maldição, de toda angústia, de toda opressão, de todo medo, de toda tristeza. Calúnia, perseguição, aflição, desespero, ansiedade, depressão, crise do pânico. Tudo aquilo que possa travar as nossas vidas, eu declaro quebra de toda maldição. Eu declaro em nome de Jesus um destravar em nossas vidas. Que caia por terra toda a seta do inimigo, todas as amarras na vida sentimental, na família, no trabalho, nos negócios, nas empresas, nos projetos. E também todas as amarras na doença, na saúde, no problema que eu ou você possamos ter no dia a dia. Eu declaro um destravar de Deus, bençãos, saúde sem medida para as nossas vidas. Que o muro de fogo permaneça ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando de toda a oração contrária, de toda a seta do inimigo, de toda a calúnia, difamação, amolhado. Nos guarda, Senhor. Blinda, Senhor, nosso corpo físico, mental e espiritual. Nos mantenha na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Ó meu Deus, obrigado por este momento lindo e maravilhoso de poder falar contigo. Inscreva-se em nosso canal. Venha fazer parte da nossa família. Aperte inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte a palavra todas. E o YouTube vai avisar você no teu celular das nossas orações e você vai orar conosco todos os dias. Que bênçãos, que glórias. Ô meu Deus, como é bom ter você fazendo parte desta grande família. Quer nos abençoar? Então vá até a descrição deste vídeo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ô meu Deus, eu declaro saúde para minha e para a tua vida. Em nome de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Amados irmãos, Deus é o caminho, o único caminho. É a verdade absoluta e é a vida, dom eterno que Deus nos oferece. Como seguidores de Cristo, conhecemos que Ele é o caminho que conduz a Deus. Jesus é a verdade que nos liberta e comanda todo o universo. Ele é a vida que dá existência plena mesmo depois da morte. Se confiarmos no que Jesus disse, não precisaremos buscar outros caminhos, meias-verdades, nem um estilo de vida diferente. Pois Jesus é único e suficiente para nós. Só Ele pode nos conduzir a Deus, cheios de vida e certos de tudo que Ele vai proporcionar para mim e para você. Diga comigo, eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Amém.